Música Quando eu me lembro da minha bela mocidade Eu tinha por boa vontade brincando no pôr de axixar E eu ficava com você naquela praia ensolarada E com a pele bronzeada eu começava a contemplar Mas é que o vento bulixoso balançava teus cabelos E eu ficava com ciúme do perfume de tirar Mas quando o banzeiro quebrava e o lindo rosto olhava E a gente se enrolava na areia do mar Mas é que o vento bulixoso balançava teus cabelos E eu ficava com ciúme do perfume de tirar Mas quando o banzeiro quebrava e o lindo rosto olhava E a gente se enrolava na areia do mar E a gente se enrolava na areia do mar E a gente se enrolava na areia do mar E a gente se enrolava na areia do mar Obrigado.